Vamos lá galera, mais um vídeo aqui de Watch Dogs 2, Operação Secundária, Código Morto. Vamos ver o que tem que fazer aqui, hackear aqui ó. Tem umas mensagens, parece operários da linha de produção da caixa dos CTOs. Deixa essa na surdina, parece bem suspeito. Você topou com alguma coisa, Marcos, vai em frente. Acha outra. Olha lá, apareceu no mapa aqui, todas as outras caixinhas para eu hackear. Ah, vou ter que ir a pé mesmo. Oh, aqui é a área. Tem gente invadindo. Oh, é área de gangue ali. Nossa, quase morri de bobeira. Basta, encontre ele. Ah, pessoal? Que foi? Isso não é uma caixa comum dos CTOs. Claro que é, todas são. Tem um filtro de extração ou coisa parecida, eu não consigo entrar. Invade a rede dela, vê se consegue desativar por lá. Opa, opa, que porra é essa? 9-1-1, descreva sua emergência. Vamos lá, tem que liberar aqui. Caramba Beleza, tem tempo Nossa, é uma desgraça Isso aqui nunca aponta Pra onde você quer que aponta Então vamos ver Agora eu não entendi Foi Foi Tá, tô dentro Algo de interessante Os mesmos dois caras Qual é a deles? É O que querem dizer com quase cedendo Rastrei ela até a Ruby pra descobrir Mané, é só mijada à nossa frente É hora de eliminar a concorrência, irmão É hora de eliminar a concorrência, irmão É hora de eliminar a concorrência, irmão Bom, chamei a polícia Já chamei a chamei E agora recebi um e-mail da Central. O que os números querem dizer? Sei lá. Aparecem controles para várias saídas de casas nessa vizinhança. Ele está atribuindo um coeficiente às saídas selecionadas. Saídas para quê? Rastrei o Rub e vamos ver o que estão fazendo com elas. Esquadrão, hoje é a unidade mais trânsula. Ai, para que eu fui fazer isso? É um câmbio. Ele saiu da estraia. Estamos pegando ele rápido. Ele largou o veículo. Está correndo. Traz a galera toda para cá e buraca esse skip de Kiri. Então, você me ligou? E aí, não escapei ainda não? Já deu, né? Agora que ele começou a... Mas que merda é essa, irmão? Deixa eu ficar aqui quietinho. Para eu escapar logo e a polícia não ficar me enchendo o saco. Encontre aquele babá que tem um jeito nele. Pronto. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Ô, busão. Tem um cara com dinheiro aqui, ó. E aí, esse aqui só vai... Tem uma polícia que pegar esse cara. De um terrorista suspeito perto da suposição. Enviando imagens. Bom, vamos lá. Bom! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL